E aí galera do YouTube, eu sou o Joy do canal MangaTube E galera, dessa vez com vocês um vídeo de review, trazendo a review de Digimon 2020 Sim, nós tivemos um reboot de Digimon Já saiu, já estreou e vai ter análise aqui Porque, como vocês sabem, eu amo muito Digimon Então, vamos falar de Digimon depois da vinheta Bom pessoal, já vai deixando aí o seu like Se você gosta de reviews de anime Se você quiser mais reviews de anime aqui no canal Já estoura o like aí também quem é fã de Digimon E também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito E ativa o sininho de notificações Pra sempre que sair vídeo aqui no canal, você ser avisado Bom, vamos falar de Digimon pessoal Quando eu soube que ia ser feito um reboot de Digimon Eu já coloquei na minha cabeça Eles não vão simplesmente copiar e colar aquele anime de Digimon lá de 1999 Eles vão fazer uma história totalmente diferente O meu medo era o quê? A gente sabe que a gente já teve lá o Digimon 3 E eles mudaram toda a estética, os traços, né? Muita gente gostou, mas muita gente também não gostou Quando eles liberaram a imagem dos personagens Eu confesso que eu fiquei um pouco mais aliviado Por quê? Eles utilizaram o mesmo estilo de traço Lá da animação de Digimon de 1999 Eles só fizeram alterações nas roupas dos personagens Isso eu achei até legal Por quê? Se é um anime que se passa na atualidade, né? Então vai também modernizar os personagens Tanto que o anime, ele já se passa no ano de 2020 Os personagens, eles já têm celulares modernos Por exemplo, o Easy, ele tinha lá aquele laptop Acho que hoje nem existe mais laptop, né? O dele já foi modernizado para um tablet, né? Então a gente já percebeu a modernidade E realmente foi o que eles fizeram Eles não fizeram um Ctrl-C, Ctrl-V Eles renovaram totalmente o anime Só que manteram algumas essências Então, por exemplo, ali no começo do episódio A gente vê que o Tai Eu vou usar os nomes americanos Porque é os nomes que a gente está mais acostumado, tá? Mas, Tai, eu estou falando do Tai A gente vê, então, ali o Tai Ele está arrumando as coisas para o acampamento E aí ele está conversando com a mãe dele E a mãe dele está saindo com a Kari, né? Elas estavam indo para o metrô Eu acredito que a mãe dele deve estar levando a Kari no médico Porque lá no Digimon de 1999 A Kari, ela não foi para o acampamento Porque ela acabou ficando doente E até o Tai deseja boa sorte para ela Então, eu acredito que é isso Ela estava levando a Kari no médico Nisso, o Izzy Ele acaba indo até a casa do Tai E ele fala que ele também é uma criança Que mora em cima, né? E que ele também vai fazer parte ali do mesmo grupo do Tai Para o acampamento E ele queria fazer algumas perguntas, né? Nisso, o Tai convida o Izzy para entrar E o Izzy acaba ouvindo uma notícia De que está acontecendo alguns acidentes Envolvendo coisas eletrônicas Ali no Japão E isso já interessa a ele, né? Porque o Izzy ali é aquele gênio da tecnologia Nisso, eles acabam vendo que A linha de metrô circular Onde a mãe do Tai está com a Kari Está com problemas E ela corre o risco de bater em um outro trem Porque eles estão fora de controle Devido a essa questão das coisas eletrônicas Estarem descontroladas Então, o Tai, ele vai até a estação Porque a mãe e a irmã dele estão lá Está tudo fechado Porque ninguém pode entrar nos trens Porque os trens estão loucos Estão desgovernados Só que o Tai, ele é o quê? Ele é muito corajoso Então, com a coragem que ele tem Ele vai, ele passa ali a barreira Que fizeram nas catracas E nisso, ativa o brasão da coragem ali Porque é a principal característica do Tai Nisso que ele está com o celular dele Ele é transportado para dentro De um mundo digital E aparece na mão dele um Digivice E o Digivice eles também renovaram Então não é o mesmo Digivice Que a gente conhece lá do início Que foi o sonho de toda criança Ter aquilo de Digivice Ou de ter até hoje Está bem mais modernizado Eles tentaram manter um pouco o design É tipo uma mistura do Digivice Do Digimon 1 Com o Digivice do Digimon Tamers Dá uma mistura disso E aí, nesse mundo digital O Tai conhece o Coromon Que acaba Digivolvendo para Agumon Assim que ele se conhece Nisso, a gente vê que algumas outras crianças Também acabaram adquirindo o mesmo Digivice Inclusive o Easy E é com esse Digivice que o Easy Ele consegue se comunicar com o Tai E aí ele vai falando Olha, Tai, eu também ganhei a mesma coisa aqui que você E aí eu descobri que são criaturas desse mundo digital Que estão fazendo as coisas aqui Ficarem mais desgovernadas Ficarem fora do controle Então você precisa derrotar essas criaturas Que estão fazendo isso Para que as coisas voltem ao normal Então o Tai e o Agumon Eles começam a lutar com os Digimons bem estranhos, verdes Não foi revelado o nome desses Digimons Durante o episódio E eu particularmente não conheço eles Mas é um Digimon verdinho assim, tudo feio E aí eles vão derrotando aos poucos Só que chega lá na parte O Easy descobre ali O grupinho que está sendo responsável Por fazer aquilo com o metrô E se o Tai não derrotar rápido O metrô que a mãe dele está Vai bater com o outro que está na frente Então o Tai e o Agumon eles correm E aí esse grupinho de Digimons Eles se juntam E aí Digivolvem Todos se juntam em um E esse Digivolve E ele passa da fase novato Ou da fase rookie E ele vai para a fase campeão Ou champion Depende aí do que você preferir O Agumon não consegue derrotar ele Sozinho E aí é quando ele Digivolve para Greymon Aí ele vira Greymon Consegue ali derrotar antes que o trem bata E salvam o dia Só que aí o Easy fala assim Mano, calma aí Não é só no Japão que está acontecendo isso não Está tendo um ataque agora nos Estados Unidos E aí eles ficam Mano, o que a gente vai fazer? E aí a gente percebe que aparece um Garurumon ali em cima E em cima desse Garurumon tem quem? O Matt, né? E aí o episódio acaba Bom pessoal, se a gente for falar de animação Como eu falei Os traços estão iguais aos traços antigos Então eles só tiraram essa questão estática Até porque acho que era mais uma coisa da época O jeito de animar ainda não era tão evoluído Quanto a gente tem agora Então o anime está menos estático Mas uma coisa, né? Que eu fiquei em pé da vida Cadê Butterfly? Cadê Butterfly na abertura? Eles vão... Mano, Digimon sem Butterfly? Não tem Aí você fala Ah, mas eu não Mas vamos relevar Não tem nem Braveheart Braveheart Sumiu TK Nas Digievolução Mano, como que eles fazem um anime de Digimon sem Butterfly? Até no Digimon Tri Que é Digimon Tri Que o fandom aí arregaça Odeia Eu particularmente gosto Eles fizeram um remaster do Butterfly E em um reboot do anime original Eles não me colocam Eu entendo Tudo bem O Kojiwada, né? Que é o responsável Ele fez a abertura de todos os Digimons que tem Ele canta todas as aberturas Ele morreu lá em 2016 Mas faz uma homenagem para o cara Coloca um outro cantor Mas para cantar Butterfly Eu acho que o Wada Kondi Ele deve estar se revirando no túmulo dele Porque ele sabe Mano, fizeram um anime de Digimon novo E não colocaram uma música minha E Digimon sem a musiquinha de Digievolução Não é Digimon Eu vou dar um bônus Porque Na Digievolução do Agumon Ela não foi aquele estilo de Digievolução Que tem lá Geralmente o padrãozinho de Digievolução Que eles usam Foi algo realmente mostrando uma evolução Então tipo, o Agumon crescendo Aí vai nascendo os chifres O capacete ali que ele tem As garras vão crescendo E tudo bem Eu vou dar um bônus Porque não foi de fato uma evolução Não tem lá Então vamos ver se nos próximos episódios Eles colocam o Braveheart Mas Butterfly não É algo imperdoável Não terem colocado o Butterfly Na abertura Uma coisa que eu não gostei nela Já peguei ranço da música Já Aqui é Top Otaku Como identificar um Top Otaku 2020 As cenas da abertura Elas são muito focadas no Thai Então, por exemplo De um minuto que a abertura tem 50 segundos é com cenas do Thai E os outros 10 segundos São distribuídos entre os outros Tipo como se eles não fossem importantes E na abertura original A gente não tinha isso A gente tinha bem dividido Mostrando cada um dos Digi escolhidos Eu espero que seja Aquele tipo de abertura rotativa então E de que tá Nesse começo O foco é o Thai Mas nesse episódio O foco, sei lá É o Match Nesse episódio O foco é a Sora E aí a gente vai trocando as aberturas Pode ser que seja assim Eu acho que não E já a Ending Ela é totalmente focada no Match Então é uma Ending bem tristinha Acho que até por isso que escolheram o Match Que ele é o mais sad boy ali Dos oito, né Mas tudo bem A Ending é perdoável Porque a maioria nem assiste Tudo fecha E já era Eu vou para o próximo episódio Mas a abertura não Já não gostei Porque não tem Butterfly E é focado só no Thai Quero mais tem Eu acredito que seja Um anime promissor Eu entendo Que a Toei Que é responsável Por fazer Que fez O estúdio de animação Eu entendo Que com esse anime Eles não querem Atrair o público antigo Eles querem Atrair um novo público E acho que por isso Que não usar essas aberturas Essas músicas Nostálgicas Só que eles se esquecem De que a grande maioria Que vai assistir Acredito eu Que principalmente Fora do Japão É o público que gosta Pode colocar aí nos comentários Se você conhece Digimon Se você é do público novo Ou se você é do público antigo Que assistia lá na época Que passava na Globo Eu tenho quase certeza Que a grande maioria Vai ser do público antigo Então eles precisam Colocar esses fanservices Pra gente Eles precisam colocar Essas referências Ao anime antigo Pra que Causa essa sensação De nostalgia Porque se eles não fizerem isso Vai ser igual no Digimon Tri Que você não vai sentir A sensação De que você tá vendo o Digimon De que você não vai ter Aquela sensação De que você tá vendo Aquela turma Que você viu Quando era criança E isso pode acabar Afastando o público Então Toei Espera aí Você ainda tem Uma chance Se redimir com a gente E fazer a coisa certa Mas eu acredito sim Que vai ser um anime legal Eu gostei do reboot Eu gostei de que vai ser Uma nova história Mas é isso O que eu tenho Receio em remakes Em reboots É não trazer A mesma sensação Que a gente tinha Vendo o antigo Toei Faça um bom trabalho Porque Digimon precisa E Digimon merece Ser bem tratado Ao decorrer dos próximos episódios Se vocês quiserem Se esse vídeo Tiver uma boa repercussão Quem sabe a gente pode fazer Uma análise semanal A cada episódio Bom galera Então essa foi a minha opinião A respeito de Digimon 2020 Se vocês gostaram Já sabe Deixa aí o seu gostei Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E também deixa aí Nos comentários Qual foi a sua opinião A respeito desse primeiro episódio E aí a gente pode utilizar Para comentar A sensação Nostálgica Foi muito boa De ver o Algonbon O Algonbon usando lá O Xamarin Man O Greymon usando lá A bola de fogo Foi muito bom Que os próximos episódios Se mantenham assim Bom galera Muito obrigado Por assistir o vídeo até aqui E nos vemos na próxima É isso aí Valeu Falou Tchau Tchau Tchau